Um evento extremamente interessante, para mim pelo menos, foi esse promovido pelo IBC sobre pequenas centrais hidrelétricas. Não tive a oportunidade de participar dele, tive também a obrigação de fazer algumas avaliações antes de ir a São Paulo e passar dois dias falando sobre pequenas centrais hidrelétricas. Então, coisas como essa que a gente descobre no portal da ANEL, são preocupantes. Muitas PCHs com outorga concedida e paralisadas, 69 em construção, mas também, e para minha surpresa, nesse evento, recebendo a revista PCH News, PCH Notícias, a questão da segurança das barragens, que foi tema de seminários, etc. E aqui é assunto de uma entrevista do doutor Rogério Abreu Menescal, gerente executivo lá da Superintendência Autorga e Fiscalização da ANA. A preocupação dele, até a Lá Nostradamus, porque vimos o que aconteceu no Piauí, sobre as barragens. Quer dizer, nós temos que ter padrões, nós temos que ter um sistema de fiscalização permanente, nós precisamos de segurança. E isso não é só para PCH ou grandes barragens, etc. É para qualquer tipo de barragem, qualquer tipo de instalação de grande porte. Inclusive, aqui ele fala de lei que está no Congresso e kafkianamente a coisa não avança, alguns estados estão desenvolvendo uma legislação específica. Tudo isso é importante e faz a gente perguntar para cada deputado, cada senador, qual a reação deles diante do que aconteceu lá no Piauí. Como é que eles enxergam a ANA, a ANEL, as nossas universidades estão formando engenheiros que, teoricamente, entendem de barragens. O que nós podemos fazer para, de fato, viver com segurança? Isso, nesse momento em que o Brasil retoma grandes obras, por causa da Copa do Mundo, por causa da FIFA, e, quem sabe, alguma coisa a mais pelo próprio Brasil, nós precisamos de leis, de normas, de sistemas, auditorias, boas universidades, que as universidades hoje viraram pátios de estacionamento de automóvel e fabricantes de apostilas, sobre laboratórios, especialistas e também de militância até cívica. Quer dizer, aquele acidente de algodões passou pelo Brasil ao vivo e a cores do começo ao fim. E não tive notícia de nenhuma ONG, associação de engenheiros hidrólogos ou coisa assim que dissesse, olha, dinamita essa barragem, vai chover, está chovendo, isso aí vai ser um desastre. Infelizmente, as pessoas que morreram não eram passageiros de boings, de jatos intercontinentais, eram pessoas humildes lá do vale, em algum vale lá, em um rio lá do Piauí. Então, isso é lamentável. E uma barragem, ela tem muitas maneiras, qualquer reservatório, saneamento básico, rejeito industrial, energia, abastecimento de água, tudo isso exige padrões técnicos, responsabilidade técnica, normas técnicas, leis adequadas e fiscalização.